O futebol hoje está mudando, dos anos 90 muda para os anos 2000, para os anos 2010. Se você for se engessar em uma coisa bem antiga, você fica. Mas o antigo também funciona. Então, assim, eu acho que na vida o equilíbrio, ele é preponderante para tudo. Olá a todos vocês que nos assistem aqui em mais um Tabelando. Estamos hoje recebendo a presença de Gabriel Cabo. Gabriel, que é auxiliar técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil, CRB de Alagoas. Muito obrigado pela oportunidade aqui do espaço para poder estar falando de futebol. É sempre muito importante essa troca aqui. E espero que seja de muita valia para a gente aqui essa troca e para quem está nos assistindo. Show de bola. Gabriel, você foi atleta de futebol. Chegou a ser profissional, inclusive com passagens fora do Brasil. Você vai contar um pouco dessa tua trajetória rapidamente para a gente. Mas eu já gostaria de saber quando foi que você falou assim, cara, eu vou trabalhar com futebol, mas não é jogando dentro do campo. Em que momento da tua carreira essa chave virou e você começou a se ver trabalhando no staff, numa comissão técnica do futebol e deixando aquela ideia de ser um atleta para trás? Eu acho muito importante falar um pouco disso, porque enquanto jogava eu não tinha essa ideia de trabalhar tão rápido como com comissão técnica e nem no staff do futebol. Enquanto eu jogava, como a maioria, pensa em jogar, pensar na carreira, no descanso, que também é muito complicado. Mas logo após eu tive a notícia do meu problema cardíaco, que eu não poderia mais jogar bola. Logo assim eu tive o start de tentar alguma coisa na minha vida, porque a gente tem que dar prosseguimento. A notícia é muito dura, mas a gente tem que prosseguir. E daí eu passei alguns meses pensando no que eu queria e logo fui na iniciação do futebol, trabalhar com escolinha. Depois eu engatei já no curso de educação física, que foi muito importante para mim. Hoje se eu tivesse, se eu soubesse, como a gente não pode saber do futuro, se eu soubesse eu já teria engatado o curso enquanto jogava, que é super, dá para fazer. Só que a gente sempre procura uma desculpa que não dá, mas eu teria feito um pouco antes e teria matado esse tempo. E hoje eu estou cursando educação física, fiz uns cursos já de treinador de futebol, da análise de desempenho, que é o meu viés e que eu gosto bastante também. E eu acho que esse tempo que eu perdi, eu acho que estou conseguindo recuperar com o tempo dos estudos. E é uma paixão que é o futebol, foi minha ideia de sempre, se não pôde ser dentro de campo, agora fora de campo. Legal demais, Gabriel. E você me comentava, antes da gente começar a gravar, que em determinado momento da tua carreira você precisou fazer uma escolha. Você precisou dizer, peraí, eu vou ter que fazer a curva, vou ter que ir por um caminho diferente. Conta para a gente essa tua trajetória de carreira, como você chegou até esse momento. Você foi atleta de futebol de base, se profissionalizou. Aí veio um diagnóstico que te fez adotar uma trajetória que até então você não tinha imaginado, que até então você não vislumbrava. Conta para a gente como foi todo esse processo, como foi esse gatilho que você teve ali naquele momento, de falar, poxa, não vai dar para eu seguir como atleta, o que é que eu preciso fazer? Então, eu fiz minha base toda no Flamengo, eu jogava bola desde os seis anos de idade. E passei um ano no futebol da Europa, na Itália, joguei no Tigres do Brasil, um campeonato carioca, joguei no Grêmio Osasco e no Aldax, lá em São Paulo. Então, assim, eu estava com a carreira bem encaminhada, tive um convite de jogar o Série B pelo Londrina em 2016, e aí que veio, nos exames médicos, veio o diagnóstico para mim de que eu não poderia mais jogar futebol. É sempre uma notícia, como eu disse, muito dura, mas a gente tem que encarar a realidade, assim, não dava para parar no tempo. Eu, como sempre, como eu disse, tenho uma paixão pelo futebol, procurei ver o que dava para eu fazer, e se realmente eu gostava de estar fora, porque não é igual. Você jogar futebol não é porque você sabe jogar, é porque você sabe ensinar, é diferente. Então, assim, é uma didática totalmente diferente, e, assim, eu comecei na iniciação, na escolinha de futebol, e ali eu vi que eu gostava de ensinar também. E aí eu comecei a engatar cursos, engatei a Faculdade de Educação Física, e daí veio, em 2017, eu entrei na Comissão Técnica do Atlético Goianiense de Auxiliar Técnico do Sub-20, passei seis meses, e ali o professor Marcelo me convidou a fazer parte da Comissão Técnica dele como analista de desempenho do Figueirense. Daí eu fui para o Guarani depois, como análise de desempenho, e no CSA eu já vim como auxiliar técnico. Então, hoje eu estou no CRB como auxiliar também, e aí, como eu disse, eu gosto muito desse viés dos números, da análise, para poder fazer o meu trabalho como auxiliar técnico na minha leitura de jogo. Perfeito, professor. Você falou bastante sobre gostar de números, sobre fazer leitura de jogo, e você começou como analista de desempenho. Hoje você já está como auxiliar técnico, já está mais próximo desse contato com os atletas, desse trabalho de campo, é assim que eu imagino. Conta para a gente como que, na prática, essas duas funções, elas diferem, né? O que é que o analista faz que o auxiliar técnico não faz, o que é que o auxiliar técnico faz que o analista não faz? Eu sei que são áreas muito parecidas, né? No que é que elas convergem e no que é que elas diferem. Para você, qual foi o maior desafio quando você saiu lá da função de analista para ir para o campo, né? Para ser um assistente técnico. Eu acho que o que fica bem claro é que o analista, ele observa mais, ele leva mais dados ao treinador e auxiliar e a toda a comissão técnica. O analista de desempenho hoje, ele não só trabalha na parte técnica, ele trabalha na parte física, levando dados também de GPS, dados físicos para o fisiologista, para o preparador físico, dados também, às vezes, da parte jurídica também, de um vídeo de uma expulsão, de alguma coisa de atletas. Então, assim, ele trabalha em uma área mais ampla, levando números, dados, muito mais para a parte técnica. É um grande coletor de dados. É um grande coletor de dados, é. E, assim, ele não toma muitas decisões. Ele leva até as pessoas que tomam decisões. O primeiro treinador, o preparador físico, depois o auxiliar, ele leva os dados, entendeu? Claro que, hoje em dia, com trabalho sistêmico, assim, todo mundo opina um pouquinho, quando você trabalha com treinadores que te dão a liberdade, como o trabalho que o professor Marcelo me dava muita liberdade de, às vezes, pedir uma opinião, às vezes, levar algum dado já com uma opinião. E a parte do auxiliar técnico é a parte mais de treinamento. Você engata mais no treinamento. Você, a ausência do treinador, você é o comandante ali do barco. Então, assim, eu acho que a parte de tomada de decisão é um pouco maior como auxiliar técnico. Você tem que estar mais no dia a dia do campo. Você tem que decifrar mais os dados que o analista traz. Então, assim, levar uma coisa mais chegada para o treinador. E auxiliar no dia a dia, treinador nos treinos e, principalmente, no jogo. Você está ali muito perto, você tem que ajudar a tomar decisão. Aí sempre a última decisão do treinador. Muito bom, Gabriel. Você falou sobre essa questão do atleta que vivenciou o mundo do futebol. Ele sabe jogar futebol, mas não necessariamente ele vai saber ensinar futebol. Ele vai conseguir transmitir aquele conhecimento que ele tem. Como que você acredita que o atleta de futebol pode contribuir muito, sim, com essa experiência que ele tem para o meio? A partir do momento que ele também se capacita, a partir do momento que ele também estuda, que ele busca conhecimento, que ele busca outras fontes de conhecimento e de experiência. E como que esse profissional que não teve a vivência do atleta, que não viveu um ambiente de vestiário, aquele ambiente de competição intensificada, pelo qual muitos atletas passam ao longo de muitos anos de suas vidas, como que esse profissional que não tem essa bagagem do dia a dia de um clube de futebol, dos bastidores, como que ele pode também se apropriar da experiência do contexto do futebol, do vestiário? É, então, eu acho que na vida tudo tem que se ter um equilíbrio, né? Eu acho que existe espaço tanto para o ex-atleta como para o acadêmico. Eu acho que todo mundo precisa se preparar. Só que, na minha opinião, o ex-atleta sai um pouco na frente por ter vivido, pela vivência. Eu acho que a prática no futebol é super... eu acho que é 80%. Mas quem não vem do futebol, quem não é ex-atleta, pode passar por isso. Vai demorar um pouco mais de tempo para pegar, porque o futebol se lida com muita pressão, de alto rendimento se lida com muita pressão, com muita tomada de decisão. Então, assim, eu acho que só a questão do tempo mesmo para poder aprender. Quem não é ex-atleta, quem vem da parte acadêmica, tem espaço sim. Mas vai passar pelo processo do erro, que é normal, do aprendizado. Vai passar pelo processo da pressão, de uma derrota, de uma vitória, de um empate, de uma fase de crise, de uma fase de campeão. Então, assim, é só a mesma questão do tempo, de poder passar por isso tudo e viver. Foi coisa que o atleta já passou dentro do vestiário, das decisões, das situações dentro do vestiário. Como eu disse, eu acho que o equilíbrio é tudo. Eu acho que o ex-atleta também tem que estudar, tem que ir para... tem que se reciclar, tem que aprender as novas coisas no futebol, que está sempre em mudança. A gente fala hoje de um futebol moderno, né? É verdade, o futebol hoje está mudando. Dos anos 90 muda para os anos 2000, para os anos 2010. Se você for se engessar em uma coisa bem antiga, você fica. Mas o antigo também funciona. Então, assim, eu acho que na vida o equilíbrio, ele é preponderante para tudo. Além de ter sido atleta de futebol, você tem no teu pai, o professor Marcelo Cabo, uma referência muito grande de alguém que vive, vive, vivenciou o futebol de maneira muito intensificada. Como que o exemplo do professor Marcelo, como que ter uma referência a alguém com esse nível de expertise, esse nível de conhecimento dentro do futebol, foi inspirador para a tua tomada de decisão para você hoje estar na beira do campo? Sim. Se eu não falasse que for fundamental, seria mentira minha. Eu era atleta e sempre tive muita cobrança dentro de casa. Então, eu sempre entendi o bastidor, sempre entendi a parte do staff estando jogando. Então, assim, para mim foi muito importante enquanto atleta. Eu sempre tive a cobrança muito maior que a normal, porque eu sabia do que precisava, eu sabia do que tinha que fazer. Mas eu acho que me facilitou muito na parte disciplinar, nessa mudança de chave. Porque hoje você estar no staff é muito diferente de você jogar. Você não pode tomar certas atitudes, você tem que ter certos cuidados. E para mim facilitou muito ter alguém dentro de casa que facilitasse esse meu processo de aprendizagem. E eu olhando, sempre acompanhando os trabalhos dele enquanto eu jogava, eu sempre pude perceber e enxergar algum certo tipo de comportamento que hoje, para mim, são fundamentais para eu poder seguir nessa minha nova carreira. Gabriel, a gente já está chegando ao final do nosso tabelando de hoje. E como a gente sempre faz aqui, a gente gostaria de te pedir e te solicitar uma dica, né? Qual seria a mensagem que o Gabriel deixaria para todas as pessoas que nos assistem agora? Aqueles jovens, aqueles garotos, aquelas garotas que sonham um dia estar na beira do campo, que sonham um dia fazer parte desse universo do futebol, ser alguém nessa indústria que cada vez mais cresce no nosso país, cada vez mais profissionaliza. Qual que é a tua dica? Se você pudesse deixar uma única dica para aquelas pessoas que sonham um dia estar representando num grande clube como hoje o Gabriel representa? Eu acho que, primeiramente, é nunca desistir dos seus sonhos, né? Eu tinha um sonho e hoje meus sonhos mudaram e eu vivo um novo sonho. Eu acho que você nunca mudar o seu jeito de ser, o seu caráter. A gente sabe que o futebol tem algumas coisas que a gente precisa se adaptar, mas a gente nunca pode perder a nossa essência, a nossa retidão, o nosso caráter. Porque eu creio que a gente pode fazer tanto o mundo como o futebol melhor com as nossas ações, com as nossas atitudes. Eu acho que não vale tudo para ter uma vitória. Então, eu acho que se a gente conseguir ter mais pessoas fazendo o bem no futebol, eu acho que a gente consegue mudar essa situação que, às vezes, a gente encontra que não é muito bom no futebol. Então, assim, é muito trabalho, muita dedicação, nunca desistir dos seus sonhos e manter a sua essência, que eu creio que vai fazer um futebol melhor para todos nós e todo mundo vai conseguir alcançar esse objetivo de chegar no seu sonho, num grande clube, ou então aonde que queira chegar. Esse é o Gabriel Cabo, ex-atleta de futebol, auxiliar técnico do Clube de Regatas Brasil e acadêmico de Educação Física. Gabriel, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso tabelano e a gente se vê aqui no Futebol Interativo.